Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Naiva e hoje nós vamos falar a respeito da disciplina Noções de Direito, Empresarial e Direito Tributário. Inicialmente, a gente escolheu um tema para a nossa aula hoje que permeasse entre os Direito Empresarial e Direito Tributário. Então, o nosso tema da nossa aula hoje vai ser Tributo. A gente, para iniciar os nossos estudos, a gente precisa conhecer de fato o conceito de tributo. A gente precisa saber o que é o tributo. Onde é que o tributo está positivado na nossa legislação. Tá bom? Aqui a gente destacou o conceito de tributo que está no CTN, no nosso Código Tributário Nacional. Então, no artigo 3º do Código, a gente tem que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, né? Em moeda e cujo valor nela se possa exprimir. Ele diz aqui que o tributo, ele é uma prestação pecuniária e compulsória. Ou seja, há uma obrigatoriedade. Bom, aqui a outra parte, ela diz que o tributo, ela deve ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Tá bom? Guardem essa informação que mais pra frente a gente vai trabalhar esse elemento do conceito de tributo, né? Que não constitua sanção. Ou seja, o tributo, ele não constitui uma sanção. Inicialmente, a gente tem que guardar essa informação, né? Porque a gente tem que fazer a diferenciação entre multa e tributo. Tá ok? Ele não constitui uma sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse tributo, ele vai ser instituído, né? Por uma lei em sentido estrito. Tá ok? A gente já viu o conceito de tributo, né? A gente já sabe que é uma prestação pecuniária, que o Estado, ele faz o uso do seu poder de império justamente pra poder, né? Cobrar esse tributo, poder instituir esse tributo e justamente com a finalidade, né? De atender os gastos públicos. É pra isso justamente que o Estado, ele faz, né? Essa arrecardação para atender os gastos públicos. Aqui, o nosso primeiro elemento em destaque, né? Do conceito de tributo, é justamente a frase toda prestação pecuniária. Ou seja, é uma prestação em dinheiro tendente a assegurar o Estado, os meios financeiros que necessita para a consecução de seus mais variados objetivos. Então, aqui a gente tem outra informação que diz que é irrelevante a manifestação de vontade do contribuinte, né? Para o surgimento da contribuição tributária. Independentemente da vontade do contribuinte, aquela contribuição tributária, ela vai surgir, ok? Pois, de fato, há uma prestação que é o objetivo de uma relação obrigacional. Então, não independe da vontade do contribuinte. Se o Estado quiser instituir um tributo, vamos dizer, ele quiser taxar as grandes fortunas, ele, de fato, vai instituir um imposto. E aqui é uma espécie de tributo. Bom, aqui o segundo elemento que a gente tem é justamente a compulsoriedade. E esse é o elemento central do conceito de tributo. Já pensou se, de fato, a contribuição tributária não fosse compulsória? Que se não houvesse uma obrigatoriedade, de fato, se não houvesse consequências ao não pagamento daquela taxa, daquela contribuição, daquele tributo? Ou seja, existem pessoas que iriam pensar da seguinte forma. Eu não vejo uma contraprestação do Estado em relação a mim, então eu não tenho por que pagar esse tributo. Outras pessoas já pensariam. Nós somos a principal fonte do Estado de renda. Nós devemos pagar nossos tributos para que, de fato, a máquina pública funcione. Então, a gente teria esses dois tipos de pessoas. Bom, o dever de pagar tributo, ele nasce independentemente da vontade do contribuinte. Ainda que o contribuinte desconheça que aquele fato que ele pratica no mundo concreto seja um fato gerador de tributo. Pessoal, acho que vocês não entenderam muito bem essa parte porque a gente precisa, de fato, ver o artigo 123 do CTN e passar para uma exemplificação. Então, guardem essa informação aqui. Ainda que o contribuinte desconheça que aquele fato que ele está praticando no mundo concreto seja fato gerador de um tributo, ele será obrigado, de fato, compulsoriamente a pagar o tributo, independentemente se ele conhece ou não. Tá ok? Aqui no artigo 123 do CTN, diz que, CTN, Código Tributário Nacional, diz que, salvo disposições em lei contraditória, né, é o contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente. Pessoal, vamos ao seguinte exemplo. Joãozinho, ele tem um imóvel. Eu gosto de utilizar Joãozinho. Joãozinho, ele tem um imóvel. Ele quer, de fato, ter uma renda extra e ele vai alugar certa parte desse imóvel. Ok. Lá, quando ele vai alugar, ele chama a pessoa e diz, olha, você vai ser, de fato, meu inquilino, mas aqui no contrato, né, de locação, de fato, eu vou colocar uma cláusula. Nessa cláusula, eu vou dizer que eu estou desobrigado, né, tributariamente em relação ao IPTU e que você será o responsável, né, por responder perante o fisco se caso ficar inadimplente. O inquilino, na empolgação, né, disse que, não, tudo bem, eu pago o IPTU, não tem problema algum. Só que passou um tempo, esse inquilino, de fato, ele teve alguns problemas financeiros e não pôde, né, de fato, pagar os três anos de IPTU que Joãozinho estava devendo. Então, certo dia, o fisco bateu lá na porta de Joãozinho e disse, olha, você está devendo IPTU. Vamos conversar? Joãozinho, olha, essa conversa não tem que ser comigo, né, eu tenho um contrato e nesse contrato, né, com o meu inquilino, de fato, foi estipulado que ele ficaria responsável perante o fisco. O fisco disse para Joãozinho, olha, nem se deu trabalho de pegar o contrato. Vamos lá ler, né, o que diz o artigo 123 do CTM. Salvo disposição de lei, em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. ou seja, a modificação do sujeito passivo ela não pode ser modificada por um contrato, né, por mais que haja a convenção entre os dois, né, esse sujeito passivo da relação, ele não pode ser modificado. Então, Joãozinho, de fato, ele ainda é responsável pelo pagamento do IPTU e ele é quem, de fato, vai responder perante o fisco, né, pelo inadimplemento daquela prestação. Assim sendo, né, a gente tem a seguinte informação. Assim sendo, não se permite, por exemplo, que o proprietário do imóvel transfira ao inquilino a condição de contribuinte do IPTU. Ou seja, ainda que haja cláusula contratual prevendo a responsabilidade, né, deste, né, como havia lá no contrato de Joãozinho, quanto ao pagamento de imposto, ele não produz efeitos perante o fisco. Então, aquele contrato ele não produz efeitos. Então, o Joãozinho, de fato, ele vai ser responsabilizado pelo inadimplemento da prestação. O outro elemento que a gente tem aqui é justamente, né, a informação que eu disse para vocês guardarem, que é justamente em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o tributo, ele tem que ser pago em moeda, né, ou cujo valor nela se possa exprimir. O tributo, ele deve ser pago em dinheiro e em moeda circulante no país, tá ok? Mas, ao ler, né, essa parte do conceito de tributo lá no artigo 3º do CTN, né, a gente, de fato, tem a leve impressão, né, que essa frase, ela representa uma autorização genérica. Seria, no caso, o legislador nacional autorizando os entes da federação a estabelecer outra forma de extinção da obrigação tributária, que é justamente, né, a dação em pagamento. Esse pensamento, né, ele é justamente, há uma grande discussão bem complexa a respeito desse pensamento, dessa interpretação. Então, eu só estou esclarecendo aqui para vocês, caso vocês tenham a mesma interpretação, mas o que vale, de fato, é que o tributo, ele deve ser pago em dinheiro e em moeda circulante no país. Bom, o nosso quarto elemento, em destaque do, justamente, do conceito de tributo, é que não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, o tributo, ele não constitui, né, justamente, sanção de ato ilícito. Nos remete, isso nos remete justamente ao princípio, né, do pecuniano-olete. O dinheiro não tem cheiro. Professor, mas o que tem, de fato, a ver o dinheiro com cheiro no direito tributário? Espera aí, que vocês já vão entender. Nós voltamos aqui para a informação, né, o tributo, ele não tem natureza sanção natória. Não há exceção a essa regra. Então, vocês nunca irão ver, né, dizer que Joãozinho foi, cometeu um ato ilícito e por isso irá pagar, né, uma taxa, um tributo, um imposto. Não, de fato, né, o tributo, ele não tem natureza sanção natória. Então, o tributo, ele não se confunde com multa, né, a multa, justamente é o que eu falei para vocês lá no início, ela constitui uma sanção em virtude de um cometimento de um ilícito. No tributo, não. No tributo, você comete o fato gerador e aí, de fato, você vai ser, né, vai, vai pagar, vai pagar, vai nascer a, a, justamente, a responsabilidade tributária. Então, você vai ter que pagar o tributo. Ao contrário, né, justamente ao contrário. Paga-se o tributo por incorrer em uma situação prevista, né, em lei, com hipótese de incidência tributária. Ou seja, o legislador, ele elegeu, de fato, uma situação, é, uma vez, que uma vez praticada pelo sujeito, que uma vez praticada pelo sujeito, no mundo concreto, esse sujeito, né, ele estará, de fato, sujeito à incidência da norma tributária. E por essa razão, irá nascer a obrigação de pagar um tributo. A lei, ela prevê, é, que de fato, né, a hipótese de incidência tributária do imposto de renda. Imposto sobre renda ou proventos, de qualquer natureza, que é justamente o IR. É, alferir renda. Então, quando você alferir renda, justamente, vai nascer, né, a obrigação de pagar tributo. É justamente o que a informação que a gente tem aqui, né, e você vai estar praticando o fato gerador. Então, é, uma vez praticado esse fato gerador pelo sujeito, no mundo concreto, estará sujeito, né, à incidência de uma norma tributária. Então, se você praticou o fato gerador, você estará sujeito à incidência de uma norma tributária e passará, e nascerá, de fato, a obrigação de pagar um tributo. É, vamos aqui ao exemplo. A lei, ela prevê que a hipótese de incidência tributária, né, é justamente alferir renda. lá no UIR, ok? Alferir renda, de fato, você tem que pagar tributo. Ou seja, o sujeito terá que pagar o UIR quando alferir renda porque praticou o fato gerador previsto em lei. Ok, isso já está esclarecido. As hipóteses de incidência da norma tributária são sempre constituídas por fatos lícitos. Fatos lícitos. Então, você não, de fato, o legislador, ele não poderá tributar, né, um fato ilícito. Ou seja, ele não poderá instituir o ICMS, né, na venda de entorpecente, na venda de drogas. De fato, ele não poderá fazer isso, né, que uma vez, lícitos, que uma vez ocorridos no mundo jurídico, origina a obrigação de pagar tributo. Ou seja, o fato tem que ser lícito, de fato, para poder ser instituído um tributo. Jamais o legislador, ele poderá eleger como hipóteses de incidência tributária algo ilícito, como, por exemplo, a tributar a venda de circulação de drogas pelo ICMS. Foi justamente o que eu disse. O legislador, ele não pode fazer isso, né, porque o fato ele tem que ser lícito. Outra informação que a gente tem que levar em consideração é que, embora a hipóteses de incidência tributária não se refira às ações ilícitas, os frutos de uma atividade ilícitas, elas podem ser, sim, objeto de uma tributação. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele carinha lá que está vendendo a droga, aquele carinha que está lá vendendo a droga, ele está oferindo renda, né, então, a atividade decorrente, né, justamente, daquele ato ilícito, ela pode ser tributária, tributada. Os frutos de uma atividade ilícita, elas podem ser objeto de tributação. Se ele praticou o fato gerador que é alferir renda, é, então, de fato, ele terá que pagar, né, o IR, não importa os fins da tributação como essa renda foi alferida, para o físico não importa, né, o que importa é que sujeito incorreu na previsão de norma tributária, alferir renda, ele incorreu na previsão da norma, então, de fato, vai nascer, vai surgir a obrigação tributária, né, de pagar o IR. assim, o sujeito, né, alferiu renda de atividades ilícitas, que alferiu renda de atividades ilícitas, ele terá que pagar o IR, né, por quê? Porque pecúnia não lete, ou seja, o dinheiro, ele não tem cheiro, o físico, ele não quer saber qual o cheiro daquele dinheiro, ele quer que ele pague, né, ele praticou o fato gerador, ele vai ter que pagar. Ok, nós temos, de fato, é, algumas espécies tributárias, né, a gente esclareceu a respeito do conceito de tributo, a gente já sabe, de fato, o que é um tributo, que é uma prestação pecuniária, né, compulsória, que serve justamente para fazer com que o Estado funcione, para fazer com que a máquina pública funcione, né, que o Estado, ele usa o seu poder de império justamente para fazer essa arrecadação com essa finalidade. Então, agora a gente tem que saber, de fato, as espécies, as espécies de tributo. O STF, ele diz que há cinco espécies tributárias, né, no nosso ordenamento jurídico. Já o nosso CTN, lá no artigo 5º e na nossa Constituição Federal, no artigo 145, diz que só apenas três tributos, eles preveem, na verdade, apenas três tributos, que são os impostos e as taxas de, as taxas e as contribuições de melhoria. Bom, é, já, né, entretanto, embora o CTN, ele leve em consideração, né, a teoria da tripartíde, onde diz que há apenas três espécies tributárias, que é justamente os impostos, as taxas, né, e as contribuições de melhoria, os doutrinadores, grande maioria dos doutrinadores, e também o STF, adota a teoria pentapartida, né, que diz que, além do imposto, dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, há também as contribuições e os empréstimos compulsórios, tá bom? Então, no Brasil adota-se, de fato, a teoria pentapartida, tá bom? Para fins de prova, de concurso, se perguntar, segundo o CTN, né, a gente diz que é a teoria tripartida, tá bom? Tripartida, que adota justamente, é, dizer que, apenas três, de fato, tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. O CTN, lá no artigo, a gente, de fato, sabe que o CTN, lá no artigo terceiro, né, diz que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, né, vamos, de fato, relembrar o conceito de tributo. Então, toda a prestação pecuniária compulsória, de fato, é um tributo. Esse valor, ele deve ser pago, né, em moeda, como a gente já viu, cujo valor nela se possa exprimir. Aí, a gente também relembra que, há aquela contradição, né, a respeito dessa frase, que valor nela que se possa exprimir, né, onde os legisladores, de uma forma meio que indireta, estariam estipulando uma outra forma de extinção da prestação, da prestação tributária. Então, que não constitua sanção de ato ilícito. A gente sabe que, de fato, o tributo, ele não pode, né, o tributo, ele não pode ser, é, instituído como uma sanção, né, eu não posso pegar uma pessoa, ah, você cometeu um ato ilícito, justamente, você vai pagar um tributo. Não posso, né, então, o tributo, ele só pode ser instituído perante atos lícitos. É, essa lei que vai instituir o tributo, ela tem que ser instituto, lei estrito senso, ela não pode ser uma lei lato senso, né, e é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, esse é o conceito de tributo, né, a gente sabe que existem agora cinco espécies de tributárias, é, impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuição e empréstimos compulsórios, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, utilizem a nossa hashtag, fiquem em casa aprendendo, e até a próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, alunos. Eu sou o professor Gustavo Naiva, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de noções de direito empresarial e tributário. Na última aula, a gente conceituou tributo. A gente sabe que tributo é justamente uma prestação pecuniária compulsória, que deve ser paga em moeda, ou cujo valor ela possa se exprimir, e que não constitui uma sanção de um ato ilícito. A gente viu que existem cinco espécies de tributo, que o nosso CTN, ele adota a teoria tripartida, onde ele diz que só existe, de fato, o imposto, as taxas e as contribuições de melhorias. Mas o STF e a grande maioria dos nossos doutrinadores, eles adotam a teoria tripartida, que diz que, de fato, são cinco nossos tributos, que são, além dos três, existem também as contribuições e os empréstimos compulsórios. Hoje nós vamos falar apenas de três tributos. Nós vamos falar a respeito do imposto mais conhecido, o tributo mais conhecido por vocês, que é justamente o imposto, as taxas e as contribuições de melhoria. A gente tem que ver, justamente, a definição de imposto no nosso CTN. No artigo 16, ele diz que o imposto é um tributo cuja obrigação tem, por fato, gerador, uma situação, independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que o imposto, ele não é uma contraprestação. Ou seja, quando o Estado, ele vai lá e ele cobre o imposto, ele não tem uma obrigação de oferecer uma contraprestação em seguida. A gente sabe que o governo recolhe imposto sem necessariamente ter um destino para esses valores. Eles podem ser utilizados em uma contraprestação? Sim, eles podem, de fato, ser utilizados em uma contraprestação. Mas não há uma obrigatoriedade, tá bom? O principal objetivo desse tributo é justamente manter o governo funcionando, e estabelecer os cofres, justamente, funcionando, e abastecer os cofres públicos para que todos os órgãos continuem, de fato, trabalhando, contribuindo suas despesas e pagando seus funcionários, dentre outras funções, de fato, do Estado. Em grande parte, são utilizados para a saúde, a educação, dentre outras finalidades. Mas não há uma obrigatoriedade de uma contraprestação, ok? Já nas taxas, de fato, a gente tem essa contraprestação estatal. É justamente um serviço do Estado, né? Ele oferece um serviço e, em seguida, ele cobra por esse serviço. De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo 78, as taxas, as taxas, elas podem ser criadas para exercer, para o exercício regular do poder, né, de polícia, ou, é, para o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização de serviços públicos em específicos, né? Ela é justamente, a informação que a gente tem aqui, ó, olhem a informação, é atrelada a uma contraprestação do Estado, né? Então, quando o Estado, ele oferece um desses dois serviços, né, exercício regular do poder de polícia, ou a utilização de um serviço público em específico, né, ele cobra por isso, né, ele taxa aquele serviço. Bom, as taxas, elas são vinculadas ao exercício regular do poder de polícia, elas são ligadas à atividade de fiscalização, né, controle, inspeção de imóveis, veículos, além de serviços como vigilância sanitária, né, e controle de inspeções de peso. Bom, é, o que quer dizer isso? Quando, de fato, o Estado, ele tem que, é, fazer esse serviço, ele tem que oferecer esse serviço, né, é, de controle, de fiscalização, de inspeção, né, se vincula a uma taxa, né, então, é, de fato, é uma contraprestação, como vocês podem observar. Já as taxas de serviço público, né, elas se referem à utilização efetiva de algum serviço, colocando a disposição, né, colocada à disposição do contribuinte. Então, quando o contribuinte vai lá, procura aquele serviço, emissão de documentos, por exemplo, ele paga uma taxa. Então, o contribuinte, ele procurou aquele serviço, ele vai lá, ele utiliza o serviço, ele tem que, de fato, pagar uma taxa. Agora, as contribuições de melhoria. Bom, as contribuições de melhoria, né, elas estão lá no artigo 81 do CTN. É, as contribuições de melhoria, elas são, de fato, né, melhoria, de melhoria, elas são cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, ou pelos Municípios. O que quer dizer? Quando o Estado, a União, os Municípios, né, eles prestam um serviço, e aquele serviço, ele valoriza determinado imóvel, determinada área, né, há uma cobrança pela aquela valorização, né, é o que quer dizer o conceito aqui. No âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total as despesas realizadas e como limite individual o acréscimo de valor que dá a obra a resultar para cada imóvel beneficiado. Então, todo imóvel, né, que é beneficiado por aquela melhoria oferecida pelo Estado, né, pelos Distritos Federais, pelos Municípios, pela União, né, de fato, eles vão cobrar por aquela valorização, por aquela melhoria implementada naquela região. Ou seja, os tribus que são recolhidos para arrumar asfalto, iluminação, né, pública, outra obra que ocorra na cidade, quando alguma obra acontece em um determinado bairro, por exemplo, é normal que as pessoas, né, é normal que as pessoas que serão beneficiadas na valorização do seu imóvel, inclusive, tenham que pagar esse tributo. Então, é justamente isso, é uma contraprestação, né, o Estado, ele vai melhorar, ele vai fazer o serviço lá, o necessário, se houver uma valorização, ele vai taxar, né, ele vai justamente taxar, ele vai tributar. E esse tributo é justamente a contribuição de melhoria, ok? A gente falou de algumas espécies de tributo, a gente falou do imposto, né, a gente falou da taxa, das contribuições de melhoria, e a gente quer saber, de fato, né, chegar à competência tributária. Quem é que tem competência? Quem deu competência, né, para os Estados, municípios, para os entes federativos? Quem é que deu, né? Essa possibilidade é conferida justamente pela Constituição Federal, aos entes federativos, né, de instituírem em seus territórios determinados tributos. Diante dessa autorização constitucional, é justamente aonde, é justamente, né, o ente, ele, aonde justamente o ente, ele pode, de fato, por meio de lei estrito senso, lembram que a gente falou que o tributo, ele é instituído por lei estrito senso, né, é instituir o tributo no seu território nacional, no seu território, na verdade. A gente também tem que falar de algumas características dessa competência, justamente para a gente compreender a mesma, né, a gente tem aí cinco características da competência tributária, são elas, a indelagabilidade, a facultatividade, a incaducabilidade, inalterabilidade, e a irrenunciabilidade. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas competências, né, aqui a gente vai exemplificar bastante, a gente vai utilizar Joãozinho nesses exemplos para vocês, né, compreenderem melhor. A competência, ela é indelegável, né, é justamente, pois o poder de legislar sobre o tributo é exclusivo daquele ente público definido na Constituição. Isso significa que, se a Constituição Federal possibilita ao Estado a criação de um tributo, ele não pode delegar aquela função ao município. Então, em uma reunião dentre os entes federativos, né, e a nossa Constituição, a gente tem a seguinte conversa, né, é, o Estado, ele disse para o Ministério, olha, eu não estou afim de instituir, né, aquele tributo, eu vou te delegar essa função. A Constituição diz, ó, eu, o mais consciente de todos aqui, vou dizer para vocês, não podem, vocês não podem delegar justamente essa função, né, se está na Constituição, se está escrito, se está positivado, é justamente você que tem que instituir, você não pode delegar aquela função. E é justamente aqui no nosso artigo 7º do Código Tributário Nacional, né, que a gente vê mais claramente isso, né, diz que a competência tributária, ela é indelegável, salvo atribuições das funções, né, de arrecadação, fiscalização dos tributos, ou executar leis. Então, de fato, ela é indelegável, essa competência, né, tributária. Facultatividade. É, a gente tem aí um tributo que é justamente o tributo, é, o imposto sobre grandes fortunas, né, é, esse tributo, ele nunca foi instituído, tá bom? É, é justamente, né, uma facultatividade, né, da união, que é a união que é responsável, é, de instituir esse imposto. Caso a união entenda necessário, somente quando ela entender necessário, ela pode instituir esse imposto, né, ela não entendeu, ela acredita, a união, lá na conversa, na roda entre os entes federativos, né, ela disse para a Constituição, olha, eu posso de fato instituir esse imposto, mas no momento eu não entendo, eu não acho que seja necessário, então eu vou deixar isso para fazer depois, né, então, é, essa competência, ela é facultativa, os entes federativos, eles podem ou não instituir o imposto, é, é, justamente, é, responsabilidade deles, está somente a exercer a tal prerrogativa quando entender necessário, quando eles entenderem necessário, de fato, eles podem instituir o imposto, dito de outra maneira, a Constituição dá poderes para os entes federativos criarem, extinguírem tributos, mas ela não os obriga, tá bom? Então, ela não os obriga, ela dá poderes para criarem e extinguírem, mas quando eles quiserem, quando eles se facultarem por aquilo. Aí, a gente tem na seguinte conversa lá, né, dos entes federativos, o município, que é o mais saliente de todos, ele diz, olha, se tu não instituir esse imposto, ele vai caducar, o teu direito vai caducar, e aí, quando tu quiser instituir, de fato, tu não vai poder. E aí, que a Constituição, novamente, diz para o município, né, ele diz o seguinte, a competência tributária, ela não tem prazo para ser realizada, que essa informação que tu está passando para os outros entes federativos é equivocada, né, pois trata-se de uma competência legislativa, e não há prazo para essa ser exercida. Então, por ser uma competência legislativa, não há um prazo estipulado para essa ser exercida, ou seja, daqui a 60 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, se de fato a União quiser instituir o imposto, né, ela vai poder fazer, o direito dela não vai caducar, né, a competência legislativa dela não vai caducar. Assim, se a competência para legislar sobre qualquer assunto é incaducável, né, segundo a competência legislativa, para legislar sobre o direito tributário também é. Por analogia, a gente aplica justamente isso, não caduca o direito de criar impostos sobre grandes fortunas. Então, a informação que o município trouxe para a gente, aquela informação é justamente equivocada, tá bom? A inalterabilidade, né, da competência tributária. Aquela competência tributária instituída lá pela Constituição Federal, ela não pode ser alterada, salvo, né, algumas exceções. Bom, a Constituição Federal, ela atribui competência tributária, por exemplo, aos Estados, né, aos Estados dos membros, para instituir imposto sobre causas mortes, segundo o artigo 153, inciso I da Constituição Federal, ela também, né, dá competência para a União instituir imposto sobre importação de produtos, essas coisas. Bom, é um fato incontestável, né, que a alteração da competência só será admitida, só será admissível, né, justamente por meio de emenda constitucional. Se não for por um meio de emenda constitucional, aquela alteração, ela não vai poder acontecer. É justamente essa ressalva que eu falei para vocês, né, então, por meio de emenda constitucional, poderá haver uma alteração da competência, somente por emenda constitucional. Não se permitindo, assim, que o princípio da federação seja abalado por modificações advindas de vontade do legislador infraconstitucional. Então, o legislador infraconstitucional, ele de fato não pode alterar a competência, né, tributária dos entes federativos. Ele não pode alterar a constituição a não ser por meio de emenda constitucional. Bom, a inrenunciabilidade, a inrenunciável, bom, a competência tributária, ela é inrenunciável, né, a inrenunciabilidade da competência tributária diz respeito à impossibilidade de abrir mão da aptidão do ente federativo, né, de criar tributo. O município não pode simplesmente dizer, olha, eu não quero criar um tributo, estou abrindo mão, né, Estado, fica para você essa função, eu não quero mais. Não, infelizmente não. A constituição vai lá e lembra ele de novo que a competência tributária, ela é inrenunciável. Isso significa que a faculdade constitucional que lhe concedida estará sempre atelada ao ente federativo. Mesmo que o município não queira mais essa função, essa competência de fato, ele não pode se desvincular, né, ele não pode se desvincular dessa faculdade constitucional. Ele não poderá abdicar dela, seja no todo ou em partes. Mesmo que ele fale, ah, não, mas eu não quero ela toda. Pega uma parte para ti, a constituição vai lá e lembra ele de novo, olha, tu não pode fazer isso, nem você e nem os outros entes federativos, tá ok? Pessoal, a gente, aqui, só para exemplificar melhor, a gente justamente tem a possibilidade de, da União, instituir, né, o imposto sobre grandes fortunas. a União, ela não faz uso, né, desse imposto, ela não institui esse imposto ainda. É isso para ela, é facultado, tá bom? Então, ela não abriu mão, né, justamente, ela não fez, ela não abriu mão porque não pode haver essa renúncia, né, do direito, então, dessa competência tributária. entretanto, ela pode, de fato, né, facultar e não usar, ela só pode utilizar, ela pode utilizar esse, essa competência para instituir o tributo, é, quando de fato ela achar necessário, quando entender necessário, né, de outra maneira, a Constituição, ela dá poderes para os entes federativos, isso, não é só a União, mas todos, né, município, Estado, todos os entes federativos. extinguir, extinguir os tributos e instituir os tributos, né, é, mas ela não obriga os mesmos a fazerem isso, né, eles instituem os tributos quando, de fato, ou extinguem, de fato, quando eles entenderem necessário, ok? A encaducabilidade é justamente, né, o que garante que, quando aquele direito, aquela capacidade, competência tributária, é, quiser ser, quando, de fato, o ente federativo quiser exercer aquela, é, capacidade tributária, né, justamente, aquela competência tributária, ele não vai ter uma caducidade daquele direito, daquela competência, porque é uma competência legislativa, assim, se a competência para legislar sobre qualquer assunto é incaducável, para legislar sobre o direito tributário também é, então, não precisa se preocupar com essa encaducabilidade do direito. Essa foi a nossa aula, até a próxima, utilize a nossa hashtag, fique em casa aprendendo, e até! Essa é a Bia, essa também é a Bia, Bia curte dançar, Bia adora cinema, Bia gosta de cantar, Bia se amarra em praia, as duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver!